Ele foi um dos cantores mais influentes dos anos 70, 80 e 90, e marcou a história da música com grandes composições. Neste vídeo você vai relembrar os grandes sucessos e saber como está o cantor José Augusto, um dos artistas mais pedidos por vocês que acompanham o nosso canal. Mas antes, deixe o seu gostei, o seu like aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Filho único José Augusto nasceu no Rio de Janeiro. Aos 8 anos de idade começou a estudar piano, harmonia e solfejo. Ainda na infância, ganhou o piano de seu pai e aos 12 anos ganhou o seu primeiro violão. Com 14, participou do Festival de Música de Santa Tereza, ganhando seu primeiro prêmio como melhor intérprete do festival. Até os 17 anos de idade, fez testes em várias gravadoras, sendo reprovado em todas. Até que um dia, conseguiu uma chance com o produtor Renato Correa, integrante do grupo Golden Boys, ganhando a oportunidade de cantar na orquestra do maestro Gaia. Em 72, José levou uma fita de suas músicas para a gravadora M, sendo contratado rapidamente depois de ser avaliado por um produtor. Ainda em 72, teve sua primeira composição gravada por Calbi Peixoto, e no mesmo ano, gravou um compacto simples como o Teste. Em 73, José veio a lançar seu primeiro disco, estourando com mais de um milhão de cópias vendidas. Com destaque para as canções Eu Quero Apenas Um Carinho e De Que Vale Ter Tudo Na Vida. Logo em seguida, o cantor deu início a sua carreira internacional, com grande sucesso com a música Luzes da Ribalta, arrebatando vários prêmios e vendendo milhões de cópias em países como México, Espanha, Venezuela e Estados Unidos. Ainda no ano de 74, José lançou seu terceiro LP, e logo em seguida, em 76, trouxe os sucessos Não Tem Problema, Te Amo e Digo Que Não. Digo Que Não Até o Fim No ano seguinte, José fez sucesso novamente, tanto no Brasil, quanto no exterior, com a canção Meu Primeiro Amor. No meu caso eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. No final da década de 70, já com mais de 10 discos lançados, José emplacou o hit Me Esqueci de Viver. Me Esqueci de Viver No começo dos anos 80, foi sucesso com a canção Rei. Rei, não pense que deponha a seu favor. Depois, José Augusto ainda trouxe mais músicas de destaque, como Fantasias de 81 e Tudo Deu Em Nada. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. No ano seguinte, ele emplacou o sucesso Eu e Você, além de se destacar nos anos posteriores da década de 80, com produções como Ele, Não Dá Pra Te Esquecer, De Igual Pra Igual, Chuvas de Verão, Sábado, Fui Eu, Só Você, dentre vários outros sucessos. Na década de 1990, José começou emplacando o hit Aguenta Coração, tema da novela Barriga de Aluguel. A novela fez enorme sucesso também no exterior, fazendo com que o cantor gravasse também em espanhol e italiano, sendo exportada para vários outros países, se tornando sucesso internacional por vários meses. Agora aguenta coração, já inventou essa paixão. Depois de mais de um ano liderando nas rádios, José emplacou mais um grande sucesso, com a canção Sonho Por Sonho. Ainda na década de 90, José gravou diversos sucessos, tendo várias canções como tema de novelas, como A Noite Mais Linda, tema de O Mapa da Mina, Bate Coração da novela de Corpo e Alma, Te Amo no Folhetim Torre de Babel e Por Eu Ter Me Machucado de A Indomada. Ainda na mesma época, emplacou outros grandes sucessos, como Evidências e a canção A Minha História. Porque apesar de tudo que você me faz... Na década de 2000, Augusto continuou fazendo shows no Brasil e no exterior. Em 2001, fez um projeto especial pela Abril Music, o De Volta para o Interior, como regravações de Menino da Porteira e Indiferenças. E nessa loucura de dizer que não te quero... De 2002 a 2005, se afastou temporariamente do cenário musical, até que em 2006 voltou em uma turnê. Em 2008, depois de passar um tempo em Miami, lançou o Já No Brasil CD e DVD Aguenta Coração ao Vivo. Posteriormente, continuou fazendo vários shows pelo Brasil exterior. Lançou três discos entre 2008 e 2014. E ainda em 2016, lançou o seu disco mais recente, intitulado como Duetos, em parceria com diversos cantores e bandas famosas, como Sorriso Maroto e Vitor e Léo. Recentemente, o cantor deu entrevista a Geraldo Luiz em uma live. Na conversa, ele falou sobre seu desentendimento com a apresentadora Xuxa, na qual tinha uma amizade de vários anos. Sempre fui muito amigo dela, muito mais do que ela imagina. Quando eu tenho uma amizade, me entrego. Estive com ela em muitos momentos difíceis, assim como ela também. Passou o tempo e depois que a Sasha nasceu, fui fazer uma visita na casa dela. Toquei sábado no piano para a Sasha. E depois desse tempo, eu nunca mais consegui falar com ela. Éramos tão amigos que a gente ficava até 4 horas da manhã no telefone de madrugada. Às vezes ela em Nova York e eu no Rio. Mandei fax, não consegui. Telefone eu tinha um monte. Liguei para todos. E isso foi quase um ano tentando. Às vezes, eu tinha folga e tentava falar. Nunca mais obtive uma resposta sequer. Após anos sem se falarem, José Augusto e Xuxa se reencontraram. Quando ele foi convidado a participar de um programa da apresentadora. Mas o bate-papo tão esperado, não acabou bem. A gente não se entendeu mais. Ela me disse umas coisas, eu disse outras. Até que no final, ela disse pra mim. Já sei porque você era tão meu amigo. Você só queria aparecer no programa. Aquilo me feriu tanto. Nunca quis me aproveitar. Jamais me aproveitaria de uma amizade assim. Desabafou o cantor. José Augusto conta com mais de 45 anos de carreira. Tem mais de 30 discos lançados. E vendeu mais de 20 milhões de cópias. Com diversos prêmios ganhos. E mais de 15 músicas como tema. E trilha sonora de novelas. Ele com certeza é um dos grandes nomes da música brasileira. E além disso, tem grande destaque no cenário mundial. Atualmente, o cantor tem 67 anos. E está em seu terceiro casamento. Recentemente em agosto, José fez uma live diretamente do seu canal. Em parceria com a Band. Hoje em dia, o cantor está passando a quarentena em sua casa. Aproveitando para compor e passar o tempo com sua família. Eu invisto meu tempo de quarentena no que sempre investi. Na minha música. Na minha família. Nas pessoas que convivem comigo no dia a dia. Continuo caseiro e preservando demais a minha intimidade. Minha família. Minha esposa. Filhos. E meus bichinhos. Tenho quatro cachorrinhos que são parte da minha família. Contou o cantor em entrevista. José Augusto é um dos maiores nomes da música no Brasil? Você ainda ouve as músicas dele? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau.